A paz do Senhor meus irmãos, glória a Deus, como é bom estar aqui com os irmãos crescendo na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. O nosso devocional de hoje está no livro de Isaías, Isaías capítulo 41, quero ler somente a parte B que diz, renovem as forças. Meus irmãos, todas as coisas sobre a terra precisam ser renovadas, nada do que foi criado segue sozinho. E assim renovadas a face da terra. Essa foi a expressão do salmista. Mesmo as árvores que não se vestem com cuidado, nem curtam sua vida com o trabalho, precisam beber a chuva do céu e sugar os tesouros escondidos do solo. Os cedros do Líbano, plantados por Deus, vivem apenas porque diariamente se enche da fresca da seiva da terra. Da mesma forma, é a vida do homem, não se sustenta sem renovação divina. Assim como é necessário reparar o desgaste do corpo com refeições frequentes, devemos renovar o desgaste da alma, alimentando-o com o livro de Deus, com a palavra pregada e pela mesa farta da comunhão. Como nossas graças são depreciadas, quando suas fontes são negligenciadas. Como são famintos alguns pobres cristões que vivem sem o uso inteligente da palavra de Deus e da oração secreta. Ah, meus irmãos, se a nossa devoção pode viver sem Deus, não é divina. Não passa de um sonho. Se assim fosse, seria esperar por ele como as flores esperam pelo orvalho, sem renovação constante. Não estamos prontos insistentemente aos ataques do maligno, ou para as sérias aflições do céu, ou até mesmo para as lutas interiores. Quando o vendaval chegar, ai da árvore que não tiver sugada a seiva fresca, e se prendido a rocha com as suas muitas raízes entrelaçadas. Quando surgem as tempestades, ai do marinheiro que não tiver reforçado o mastro, e nem lançado a âncora, nem procurado o refúgio. Se a bondade cresce fraca, o maligno certamente reunirá força, e lutará desesperadamente para obter o controle sobre nós. E então, meus irmãos, talvez uma sofrida desolação, ou uma desgraça lamentável aconteça. Aproximamos-nos aos pés, aos pés da misericórdia divina, em humilde súplica, e perceberemos o cumprimento da promessa de Deus. Sabe qual é a promessa? Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Nunca deixe de renovar as suas forças, se alimentando da palavra de Deus, e também na oração secreta. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. A tua palavra que tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem nos fortalecido. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, continuamente, Senhor, sempre pedindo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos praticantes da tua palavra, e não somente ouvintes. Ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos sempre nos alimentando da tua palavra, a buscarmos, Senhor, em nome de Jesus, a termos intimidade com o Senhor na oração, para que as nossas forças sejam renovadas, para que possamos lutar contra as astutas ciladas do adversário. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor possa renovar a cada um dos meus irmãos que ouviram a tua palavra. Concede-os a força e a graça de também serem praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, Deus abençoe.